Música 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 Então, você tá com o tempo na hora mesmo? Mas não se sente, se sente. Não se sente, se sente. Não se sente! Porque eu nunca wanti a vergonha na mão da íbola. Não as queiramos pra vergonha. Esse é o que nãochtou pra vergonha para mim. O que ele tem a vergonha? Ela precisa. Ela precisa. E está com quem tem essa aí? Ela precisa ter ninguém. Não precisa de ficar uma pessoa pra ter carregando. A ser? E aí, eu não entendo. Eu tenho um fulgamento, mas eu sé teus uma liga. Oh... Eu vou te pedir? Eu vou te pedir? Você me quer te pedir? Eu pleise dizer que eu estou falando sua liga. Você não vai me celular. Não. Você tem que me göster... Você tem que me pensar. Então eu vou te pedir? Eu não sei o que eu quero. Eu estou te pedir para fazer isso. Você vai ter uma casa? Você está a casa? Eu sou um bom pro... Se ele não conseguirá. E aí, meu filho? Você pode comprar para mim depois? Você pôs no meu amigo? Isso tem o meu filho? Eu sei que a pessoa alguma outra. Quem é meu filho? Quem é seu filho? Você poderia falar de mim? Você poderia falar de mim e a mãe falou? Amém. E aí? O que você está aqui? Eu não estou aqui. Olha só vamos ver aqui. Sim, isso está agora. Tô aqui. Tá na minha vida. Mas a minha vida está aqui aqui atrás de mim. Vou me falar isso aqui. Você não vai lá. Você não sabe? Mas não vai lá. Mas não vai lá. Eu não sei o que eu tenho. Não sei lá incêndo. Ela é morreu. Não sei lá, ela é morreu. Ela não é morreu. Ela é morreu a criativa. Eu não sou a fria, ela não quer a criativa. Nós temos o meu coração. Não dá pra cá não. Não dá pra dar pra pagar. Você não está indo, ó? Eu não estou no cujo, não tenho nem esperado. Eu não posso dizer, será que vou buscar? Se quer ficar com essa sombra? Há vocês vão se pegar aqui? Sandra! O que é isso? Acho que vocês vão se derrubar com as criaturas que normalmente vão me matar. Né? Né? Eu vou fazer uma criata aqui. Sim, eu encasar eles. Não encasar eles. Mas você fica em casa por dentro, você fica em casa. Ah, eu vou pôeno. Senhor, eu vou me pôr agora. Nossa, eu vou pôr agora. Você já não? Mas não é o cinema, porque você não é o chocolate. Gosto que você quer reaparecer? Quem você quer? Sim, ele dá a menos pra dizer. Sandra? Sandra... ah Vem aqui, eu não estou dentro dessa questão do que sim! Ei, é que eu vou do seu talk! checkando. Estes expulsos! Eu quero sempre fazer isso! Se você você quiser usar a diferença de vida seu corpo não vai ser 채 alta! Você vai fazer o funcionário inteiro! Chegando a distância dele! Você precisa создetá ser um tem ocho quadrado! Sei lá de refantedra! Calha! Lá de um freeze na pele de fra傭! como você achou, porque eu não sou um toque. Eu não sou aquele que ele disse. Ele não, eu não sou aquele que ele disse! Ele não está dizendo que você não conhece. Ele não acha que ele não conhece ele? Ele, que enfrenta o grande. Agora eu não acho que ele não conhece, ele não conhece ele. Ele não conhece que ele conhece ele. Mas eles estão tão disciplinadas para fazer ele. Eu conheço mim isso. Eu ganho do mundo, então eu não tenho dito. Eu não sei se olha pra ele. Eu não sou o cara, mas eu não sei. Eu não tenho que fazer a vida. Eu não estou aqui. Por que espero que venha ao cinema? Como interesse no cinema. Porque não. Alguns vezes láxeram a gente. Quicho, você me disiste! Você me disiste! O que você faz? Eu não tenho laxeram! Eu não tenho mais desas! Você é! Você quer que venha? Eu já metto em casa, eu não tenho a distância! Eu não tenho que desi você. Eu que me disse. Eu não tenho que desi láxeram. Eu não tenho que desi plaz. Eu não tenho que fazer! Desi e miro, eu tenho que desi, pela. Sandra, essa é a minha corrupção! Eu não tenho que fazer! O que é isso? Já vai! Ok, já vai! Adê! Vem cá! Vem cá!